Começamos esse boletim do TV News com uma triste notícia, mas antes eu sempre lembro que você pode se inscrever aqui no canal clicando no famoso botão vermelho, dá sempre aí o seu joinha e claro, positiva o nosso vídeo, assinando também nossas notificações clicando aí no sininho. Que ano complicado, ano de 2020, a gente tem essa matéria aqui do TV Prime a respeito da perda de um grande cantor, um cantor muito querido, lembrando que você pode dizer seu nome, é a cidade de onde você está falando. Esse ano, né gente, um ano de grandes perdas, aqui no TV News você já viu notícias como essa, como a perda da atriz Niseth Bruno, outras perdas também importantes e agora o TV Prime traz essa informação. Também falo que você pode seguir lá no Instagram o arroba jornalista Fernando Borges. E esse cantor, gente, que perdeu a vida, ele é um cantor muito conhecido, especialmente por ter ido a muitos programas de televisão, pois é, ele era a figura carimbada de atrações televisivas e a gente tem aqui as primeiras informações sobre essa perda. Nesse fim de ano, muitas pessoas se foram e uma delas é o cantor Carlos, gente, o Carlos Clegorn Espino. Carlos era pai de um ex-deputado, foi compositor de grandes músicas, especialmente na Colômbia e também cantor. Por conta da sua carreira musical, foi convidado a ser jurado de um programa de talentos lá no país dele. E a gente vai ver aqui já já algumas fotos do Carlos. Olha só, só para confirmar que ainda não tem a causa da perda do Carlos por conta da sua família. Ainda não divulgou, não houve a divulgação da causa da perda desse grande artista. E agora sim eu quero colocar para vocês fotos do compositor e cantor Carlos. a gente vendo aqui ele com a sua sanfona. Ele que era figura carimbada de programas de televisão, chegou a ser jurado de um reality show. Um grande artista, ele aí num programa de televisão. E assim como a gente sempre faz nesse tipo de cobertura, vamos terminar com a imagem desse grande artista, lembrando que a causa da perda dele realmente ainda não foi divulgada. Eu te encontro na próxima conexão do TV News. Até lá. Tchau, tchau.